Eu me chamo Melda Argamboa, tenho muitos anos e sou atora. Olá, eu sou a Ângela Pinto e trabalho neste momento na tenda e gosto muito de trabalhar na tenda. E sou atriz há mais de 30 anos. Não, é atora. Sou a Gonçalo, também diz que sou atora, diz que tenho alguns anos, menos do que vocês estão a pensar e estou na tenda com muito prazer. Faltam poucos dias para a associação fazer oito anos. Eu ia já começar por perguntar, quem quiser responder está à vontade, qual é o balanço que fazem destes oito anos? Ah, não, respondo. Ah, o balanço é o que está fazendo. O balanço, vá. O balanço está muito bom. O balanço está muito bom e é em lex. Olha, eu estou desculpando. Continuamos a balançar. Estavas desculpando. Não se é bom, somos segurais. Eu só posso dizer que é um balanço positivo, super positivo. Nós começámos aqui... A tenda nasceu de facto em Carnito, em Carnito que é a nossa casa. É em Carnito que nós estaremos sempre. Nós começámos com o anterior executivo este, que também já era o liderato pelo Paulo, ofereceu uma tenda, a tenda mesmo, uma tenda de circo no Chapito. Nenhum dos três estava cá nessa altura, mas são pessoas de Carnito que já trabalhavam em circo, trabalhavam em teatro e tivemos uma tenda de circo mesmo, Chapito, que ainda durou uns anos, onde fizemos muitas atividades. E foi aí que nasceu tudo, foi aí que surgiu a tenda na realidade. Olha, eu quis ser à toa porque deste crime queria dizer sempre isso aos meus pais, que queria contar histórias quando fosse grande. E acho que tem contado e acho que tem que trazer aquilo praça, não é? Muito bem. Carnito, e como sabes, eu trabalho em Carnito há muito e já passei por vários executivos e, de facto, sempre houve um grande apoio à cultura. De formas diferentes, porque também as possibilidades são outras, não é? São diferentes, há mais informação, coisa que não havia há 20 anos atrás, não havia. E, portanto, mas independentemente desta evolução, há uma coisa que foi sempre carnida, é esta culturalidade, este apoio à cultura, que noutras franceses, infelizmente, não existe. Vale. E aqui sempre houve-se lá. E o lado social também, eu acho. Há uma participação social enorme na junta de Carnito. Isso há em algumas outras também, também conheço razoavelmente a junta de Santo Contestável, porque é lá que vivo. E também temos tido algumas parcerias com a junta de Santo Contestável, não o acolhimento que nos faz a junta de Carnito, obviamente, a tendo é de Carnito e nasceram de Carnito. Mas em termos sociais, e estava a dizer porque em Santo Contestável isso também existe, um centro onde se passam várias coisas, mas aqui a Academia Sénior é uma coisa que tem um desenvolvimento que eu acho que é notável. E é um bom exemplo para muitas outras lutas, com certeza, porque liga até o lado cultural ao lado social, não é? Quer dizer, o lado cultural é muito forte nessa Academia Sénior. E por nós falamos que também é uma das nossas participações e das trocas que temos com a junta e quase já sai o Câmera, porque isto é tão grande, de fato, é quase uma Câmera de Carnito. Pois, junto é de parte de várias aulas aos senhores, por exemplo. É, isto é, isto é. Bom. Eu, com certeza, tenho N histórias engraçadas de peças e de edições. Contem-me uma que achem... Uma que merece ser contada. Não, uma. Debo. Olha, fazer teatro é essa... Todos os dias há uma energia diferente. Todos os dias há... Não é diferente de um filme. Tu fazes play num vídeo, num DVD e aquilo... Tá. Em teatro o público é diferente, tem energias diferentes, tem... E temos tido coisas ao longo dos tempos, por exemplo, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Olha... Closer. Não viste, não. Era um espetáculo que era sobre relações, era... E acabava, tipo, no trabalho como uma das personagens, morria e... E acabava quase com um nome, né? Um nome meu. A dizer, ela morreu. Foi por... Coitada da senhora. A mulher que eu amava. E tinha um... Rapariga, era para jovem. Era para cima. Era atrapalada. Não me interessa. Morria. E eu um drama ali explicar o fim, contar... Fazer o resumo final... No teatro da comuna. No teatro da comuna do público que está a dois metros de nós. Não é tanto. É tanto. E... Estou ali naquilo, quase... Não chegava a chorar porque o vencedor não me permitia. E... Estou ali, ta-ta-ta, a música de fundo. Estás vendo? O Pornorfa... E de repente estava uma senhora que assistiu o espetáculo todo... Mas tinha... Quanto que era que a senhora era... Tem muitos. Tem quase... Deve ter quase 90 anos. O espetáculo tem duas horas. E a senhora mesmo no fim, quebrou a resistência e começou a ressonar. No meio do discurso. Ta-ta-ta... Já não me lembro. Morrer... E eu... E o público todo. Porque a Marcelo eu tinha tudo a rir, tudo a rir. Ele queria controlar... Coisas dessas. Mas é isso que é. Isso me enriquece. Enriquece. Não é? Que horror. Estava a dizer que as pessoas adormeçam nos nossos espetáculos. Só que ela ser... Não, não. É uma grande senhora de teatro. Era uma senhora de teatro. E ela adorou o espetáculo, vamos dizer. É uma grande senhora de teatro e está... Exato. Pronto. Eu estou a brincar. É uma brincadeira com todo o respeito por ela. Não é só... Não é só os 90 anos. Ela está doente. Chegou lá com muita dificuldade. Moletas, tudo. E foi. Foi fantástico. Porque nos queria ver também. Porque nos queria ver. É. Mas ora, só para veres o lado social. A tenda surgiu. Era a associação de tenda. Ainda é. Pronto. É a marca. Somos a associação de tenda e é o nosso lado fiscal. O nosso lado... Mas com a experiência que temos e o lado social que nós queremos fazer. Para não... Para não ser só mais um grupo de teatro. Não é isso o nosso objetivo. Nós somos teatro. Fazemos teatro profissional. Formamos pessoas. Não só em teatro. Em várias áreas. Em circo. Agora estamos com também de maquilhagem. Várias... Vários... Vão surgir agora aí vários projetos de formação também. Mas, ao longo do tempo, apeteceu-nos e todos nós, criar os palhaços do mundo. Quem são os palhaços do mundo? Somos todos nós. Os palhaços do mundo são uma marca da tenda para o voluntariado. Tu quiseres... Se tu quiseres agora, por exemplo, vir connosco. Um dia, uma escola qualquer e ir fazer alguma coisa na escola, tu vens. Com os sem abrigo. Nós vamos trabalhar com os sem abrigo. Sempre pelo lado lúdico e não vamos... Nós não damos alimentos, nós não damos cobertores, nós não damos roupa. Nós vamos dar carinho. Nós vamos ouvi-los. Nós vamos dar abraços. Nós vamos... E os palhaços do mundo são... É isso mesmo. Se o teatro, por acaso, acabasse amanhã, por algum motivo, o que é que seria de vocês? Vou dizer assim um clichê, mas parte de mim acho que também desaparecia. Mesmo. Porque, de facto, isto mexe com emoções, mexe com muita coisa. E o facto de lidarmos uns com os outros... O teatro dá-nos uma proximidade tal... Para mim, ganha-se imenso com esta complicidade. E perdimos. O que é isso do teatro acabar? É que eu não entendi. Exato. Eu estou em mim. Vou botar os puços. É aqueles que cortam os subsídios. Vou botar os puços. Mas o teatro não acaba. Ou o teatro é inerente. Ou a ser o bar. Tu queres mudar de atividade.